oi gente hoje eu vim falar sobre uma coisa que todo mundo já passou ou então algum dia vai passar mas provavelmente está passando agora neste exato momento como assim tá tudo que está falando estou falando de você você vinho você mesmo que vai me ver que tem certeza que está apaixonado por alguém é me contém no comentário está passando por alguém sim e essa pessoa é do seu trabalho da sua escola da sua faculdade e agora pegou férias e não está mais vindo ela quando pra mim isso não é isso e está cara é muito comum isso acontecer é tão comum que eu estou recebendo uma enxurrada de dms lá no instagram está ganhando esse aqui se você ainda não me segue segue lá não só pra mim mandar dramas amorosos e zapatar comigo sobre sua vida amorosa mas também pra me acompanhar para ser meu brother lá tá bom não esquece também deixar o like no vídeo que eu tô vendo que estou esquecendo cara deixar o like no vídeo e deixa eu te dar a letra aqui cara pega esse vídeo e manda para aquele amigo para aquela amiga que está super apaixonado por aquela pessoinha que ficou lá na escola no trabalho na faculdade que já foi e que ela não vai encontrar nas férias tá bom pega esse vídeo e manda compartilhar com ela manda pelo whatsapp bota nos stories se postar nos stories não esquece de me marcar tá bom fala que tá me vendo aí que eu adoro compartilhar quando vocês me marcam anos está bom não esquece de compartilhar então tá então vamos falar sobre apaixonado pega férias e não vê mais a pessoa pelo amor de deus eu acho que eu a gente não tem milagre né não tem muito que fazer não tem assim você concentra para um sal grosso sem os incensos ea pessoa se materializa na sua frente não infelizmente não é assim que acontece mas eu tô lembrando na minha época de colégio quando eu pegava férias que eu era apaixonada por aquela pessoa que tinha aquele rapaz vira menino e aí quando tava quando parecia que é da fé porque sempre assim né não sei que acontece final do ano as pessoas ficam mais empolgadas né que vai vir as férias e são um grande alívio para a maioria das pessoas e aí no final do ano sempre desenrola alguma coisinha ali que o crush eu lembro disso eu lembro disso lembro bem disso e não só na escola né dias eu respondi a pergunta de um menino que ele tava na faculdade aí a a crush dele a mulher que ele gostava ia se formar e aí acabar todas as chances dele responde essa pergunta nesse vídeo aqui nesse visto pulo fora e aí eu pensei em fazer um vídeo sobre isso e cá estou eu para falar sobre estava apaixonado e as férias atrapalharam tudo e aí que faz é talvez você esteja tão habituado com aquela pessoa que você tenha tirado a possibilidade de outras pessoas fazerem seus olhinhos brilharem não é mesmo então eu no teu lugar pensaria tá bom pessoa tá na mesma faculdade que eu no mesmo trabalho que eu na mesma escola que eu e eu só vou ver essa pessoa daqui a 30 dias daqui a 60 dias daqui a 90 dias não existe mais 90 dias de férias na escola existe me dizer quantos dias vocês pegam de férias se você está na escola me conta que os comentários então se tu tem algum contato oi da pessoa se eu fosse tu eu iria falar com a pessoa iria falar e não tem problema nenhum de você demonstrar suavemente isso principalmente as meninas têm muito medo não é vergonha não é timidez não é medo medo mesmo de demonstrar interesse eu fiz um vídeo muito legal sobre isso o nome do vídeo é seja uma mulher fácil sim não não é que o é realmente é real voltar no card aqui também se você ainda não viu ver que tá muito legal e tem aquela coisa né a gente quer sempre fingir que não entrei de férias e a presença daquela pessoa passou super despercebido não sentir falta não ela não tá tudo tranquilo e não tá tua corda de manhã e pensa ai que maravilha férias tudo que eu queria para minha vida e aí vem a lembração da pessoa e dá uma tristeza e dá uma breve cagadinha na tua férias vai dizer não dá dá né então tá então voltando pra ver a dica eu no teu lugar ficaria bem de boa bem tranquila e pensaria que a é que os dias eu vejo me incomoda com essa pessoa tem que todos os dias eu surto e morro de amores pura por enquanto eu vou é prestar atenção e outras pessoas estão ao meu redor normalmente nas áreas a gente faz coisas diferentes aí tá até ou não após os céreos inteiros em casa vem do netflix tudo bem então tenta inventar alguma coisinha diferente para fazer não que tu tem aqui né se tu gosta de ficar em casa fazendo vários nada fica chamar os amigos tal mas sim vai na casa de uma amiga de um amigo sei lá cara tenta conhecer alguém vizinho primo do teu amigo que a pessoa é diferente só para tudo dá um mais parecida sabe assim está para tudo tirar um pouco o foco daquela pessoa porque é terrível que está com foco naquela pessoa nossa lembrei uma história história minha péssima quando eu tinha 15 acho que tinha 15 anos eu tinha um menininho na minha escola assim que eu estava de namorinho com ele aí na minha cabeça era um namorinho mas não era um namorinho gente chegou às férias o que ele fez ele terminou comigo e nem chegou a falar comigo ele falou contou para mim as duas pessoas eu tenho duas primas e contou que tinha terminado comigo e elas eram me contar não terminou comigo terminou comigo por tabela só pediu para mim as primas me avisarem que estava terminando comigo e eu lembro que aquelas minhas férias têm começaram assim tipo o que eu vou fazer da minha vida agora é ontem estava na escola e eu tinha um namorado que não era meu namorado mas na minha cabeça estava acontecendo alguma coisa na minha cabeça estava tudo certo estava tudo encaminhado e sim é um namoro pelo visto na cabeça dele não sei não teria feito isso né e aí eu lembro do meu desespero ao começar as férias eu saber que nunca mais eu vou fazer aquela pessoa na minha vida provavelmente porque ele ia mudar de colégio eu não eu ia mudar de colégio eu ia mudar de colégio aí eu lembrei desse desespero e vocês pedindo ajuda eu fui com certeza eu pensei que eu poderia ajudá-los se você é dramática que nem eu dramático que nem eu me quando vocês são dramáticos aí velho eu sou muito dramática nossa eu sou chorona na verdade eu choro por qualquer coisa eu lembro que nessa época eu chorei muito chorei horror então se você é assim que nem eu pego agora o começo das férias muita gente já começou férias faz tempo né mas tem gente que pega férias de trabalho agora dezembro janeiro tal pega aí um diazinho dois três uma semana o mês inteiro que sabe não mentira pega um diazinho aí e fica na bad compra umas coisinhas gostosinha liga um netflix liga um ar-condicionado ventilador sabana você mesmo se tiver calor nessa cidade que foi para começar a vergonha mas quem tá agora e sofre faz teu drama aí faz teu esquema esse estou sabe quando a pessoa termina um relacionamento sério que ela fica mal de verdade então é tipo uma miniatura disso sabe aquela teoria de que não vale a pena tu ficar guardando o sofrimento porque daí chega uma hora que vai vir tudo à tona eu acredito muito nessa teoria eu acho que se você tá sofrendo você tem que sofrer não pode te privar de sofrer sabe que não pode achar que nós atentos pessoas sofrerem por coisas reais eu tô sofrendo por essa coisa idiota tudo bem porque essa coisa idiota sofre isso não se passa né se tu vê que tá que tá gravando a coisa procura alguém um amigo seus pais sei lá alguém da tua confiança para tu poder desabafar e falar cara eu tô mal tô mais mal do que o normal preciso de ajuda pede que essa pessoa te ajudar a procurar sei lá o psicólogo um tratamento mas se tu tá de boa tá no teu estado normal igual eu tava só tava triste por causa do ocorrido pega um diazinho fica de boa fica na tua fica meio triste não tem problema mais pensa quando esse dia passar meu amor quando essa semana passada semana que vem no dia no dia seguinte eu vou acordar limpíssima da minha cabecinha do meu coração e vou estar aberta a esse mundo lindo de meu deus a poder ter possíveis crushes de férias inclusive se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre a mão de verão com este nas férias que é um outro vídeo um outro papo um outro assunto mas muito legal de falar também então se vocês quiserem então o que que eu faço eu induzindo vocês arranjaram um crush nas férias para eu fazer um vídeo de crushes de férias que horror mentira eu não tô induzindo ninguém é nada não eu quero só ver vocês felizes de bem com coraçãozinho de vocês e assim amor de verão às vezes funciona né então se eu gostei ficaria bem ligadinho aí deixa essa pessoa de cantinho é um crush não é não é um namoro não é nada sério é só um crush é só alguém que tu tá apaixonado sabe que tu gosta muito que tu gosta de conviver tu não vai morrer sem essa pessoa por uns dias há muito importante olha pra mim vem cá me dá um zoom em mim dá um zoom em mim não precisa ter um crush para passar umas férias legais para passar umas férias feliz né óbvio que não então por favor né tira suas férias para cuidar de ti do teu corpo também sua alma se ela não acredita teu coração e lembra sempre de nunca botar outra pessoa na prioridade quem que a prioridade você então quem que vai escolher quem que vai não sei que não é assim né a gente não consegue ter esse controle todo porque eu tô dando essa dica de tu inventar que ai estou aberta novos crushes para ver se se outras pessoas mexem contigo porque não dá para escolher né tipo ok modo férias ativar desliga aquela pessoa sair da cabeça não vai funcionar então se tiver aberta novos crushes é legal porque daí talvez outra pessoa fique na sua cabeça mas se não tiver ninguém para tá na sua cabeça melhor ainda cuida de ti fazendo suas coisas suas tarefas se divirtam tá bom a gente é muito importante coisa que eu esqueço de falar pra vocês e já viram o teaser do love drama que me acompanha lá pelo instagram viu que eu fiz as gravações da primeira temporada do love drama o love drama vai ser o primeiro programa de conquista de relacionamento do youtube br eu apresentei o programa a gente juntou mais de 30 solteiros para participar de dinâmicas está muito fácil a gente vou botar no card aqui em cima o teaser 30 segundinhos muito rapidinho só pra só pra dar uma agulha na boca de vocês só pra vocês entenderem melhor que tá rolando então certeza que vocês vão gostar muito não esquece de ver o teaser tá bom vou botar no card aqui em cima foi isso espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like me seguir lá no instagram um beijo tchau